R.V.S Ninguém acreditou, olha agora onde estou Quem diria R.V.S, chega onde chegou Eu tô no palco, mérito meu, desculpe bro Quando eu subi, muita gente até se emocionou Antes de me criticar, ouvi cada faixa Olha como a letra e a batida se encaixa Na humildade, cheguei e quero topo Não me subestime por ser um mero garoto Atitude de verdade é algo hereditário Não adianta copiar, veio comigo do berçário Agora estou aqui fazendo pessoas sorrir Jogando o jogo, esperando alguém me aplaudir O hip hop é como o amor Os bons frutos de uma relação acabam em um doutor E o doutor, agora é o público Então quem tá gostando, por favor faça barulho Eu vou jogando o jogo, seja onde for Na música, na vida, no amor Player life, menos o estilo é de jogador Sempre bem acompanhado, aonde vou Eu vou jogando o jogo, seja onde for Na música, na vida, no amor Player life, menos o estilo é de jogador Sempre bem acompanhado, aonde vou Eu descobri o dom e não foi em nenhum baile Foi no colégio Itapuca brincando de freestyle Amigos eternos preservados no coração Sentimentos de vida levado até pro caixão Ilusão e realidade me levam das reais verdades Deixam reais saudades Vivendo, aprendendo, errando ao mesmo tempo Por isso jogo o jogo acordado e não sonolento Porque o melhor da vida será olhar pra trás Lembrar dos bons momentos, girater, não querer mais Levanto a cabeça, mas não piso em quem me snobou Apenas olha agora onde R.V.S. chegou Eu vou jogando o jogo, seja onde for Na música, na vida, no amor Player life, menos o estilo é de jogador Sempre bem acompanhado, aonde vou Eu vou jogando o jogo, seja onde for Na música, na vida, no amor Player life, menos o estilo é de jogador Sempre bem acompanhado, aonde vou No Radio Ativa Fest lançaram R.V.S. Quem escutou uma vez nunca mais se esquece Música de qualidade é que prevalece Quem gostou de verdade é só baixar na internet Esse som de Niterói original Mais uma inovação do rap nacional Sempre, sem perder o tom Desculpa irmão, não é brincadeira Olha o nível do som, eu vou jogando o jogo Seja onde for, na música, na vida, no amor Player life, menos o estilo é de jogador Sempre bem acompanhado, aonde vou Eu vou jogando o jogo, seja onde for Na música, na vida, no amor Player life, menos o estilo é de jogador Sempre bem acompanhado, aonde vou Eu vou jogando o jogo 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 Eu vou jogando o jogo